Você vai ter que escolher o personagem de novo aí, gente. Escolhe a Manga Verde de novo aí, Maggie. Manga Verde, saca. Manga Verde é foda. Manga Verde é bom demais, pô. Manga Verde. Manga Verde é gostoso. É Manga Verde ou porque ela chupou Manga Verde? Ah, cara. Aí tá de sacanagem, pô. Dá pronta aí, Harry. Aí tá de sacanagem, pô. Dá pronta aí, Harry. Enquanto a principalidade de Mastgarth está preparando para a guerra, o negócio está crescendo nas marchas. Enquanto os agentes de legado de legado viajam para Koparan, a rota da Gala Goldentongue expande e os seus preços aumentam. O mestre do mestre enviou aventureiros para escutar o seu caravão. Então tá, né? Primeiro emprego. Sem tutorial, sem tutorial. Certo dia, em um dos típicos acampamentos de Gala, perto de Koparan, um grupo ferido de viajante suplica por hospitalidade. O que traz uma promessa de aventuras da jornada rotineira do nosso grupo de heróis. Tá bom, então. Um bom jeito de colocar as pessoas juntos. Um bom jeito de encontrar as pessoas. Oh sim, esses lugares são bem conhecidas para todos que viajam nas marchas Infelizmente, eles não estão aqui para comprar Você conhece eles? Bem, a senhora é do capítulo de Legacy, em Cerciflund O homem aqui é o Lord Amund, também da capital Quando eu falo com uma half-elfa, brevemente, o nome é Leven Kepar É muito feio essa mulher Peraí, aparentemente, eles eram tão fortes, e eles fizeram uma espécie de Eu não ia aguentar, se eu tivesse nessa mesa aqui Ela é muito verdona Eu não ia aguentar, não É da cor da blusa do cara Ah, é mais verde Essa mulher é muito feia, cara Deixa eu dar um zoom aqui na Meg Meu Deus do céu, cara Não, fica paradinha, calma aí, rapidinho Deixa eu tirar uma foto desse retrato lindo aqui Cara, que bicho feio, cara Como você é feio Você é feio Ó, tem uma loja para aventureiros Deixa eu ver meus inventários aqui O que a gente tem de bom Peças de projétil Adaga Comida Poção E antídoto Comida 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 Eu sou Helia Fairbanks Senior Deputado do Legacy Comida Você precisa de equipamento? Você tem que ter um equipamento que a minha Você acha que a gente veio aqui para armá-la? Comida 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 Bem, se é uma questão de honra, ele precisa ser encontrado. Absolutamente! Estou feliz de ver que essas palavras ainda significam algo nesse lugar desculpado. Estude na luz, meu senhor. Ah, você está aqui. O mestre Golden Cup me ensinou sua carreira. Como você ouviu, minha expediência é corta. A última das 6ª que nós ouvimos. Se você joinha na minha parte de procura, eu pagaria bem. 5 pedaços de gold por dia. 25 de frente. Eu preciso que o Marin Ving encontre e eu sei que ele estava aqui. Foi um tempo atrás, mas se estamos cuidadosos, podemos pegar suas carreiras. Isso se chama rolar e acertar. Cara, o que vocês acham de equipamento? Boa, boa. Não tem uso de nós aqui. Precisamos de equipamento melhor. Eu não tenho muito. Mas nossos comandantes caídos tiveram algumas coisas. Boa. Duas poções de cura após desaparecimento. Poção básica aceitar o ouro. Boa, aí foda. Manga verde. Duas poções de cura acho que é melhor, hein? Duas poções de cura acho que é melhor, hein? Não, não. Vejo você por aí. Eu não tenho nada a ver essa hora aqui. Espero que não. Tá. Explorem a área. Explorem a área. Não... Eu não tenho a área. Então, cadê os falecidos que ela falou? Então, vamos dar uma olhada, né? Se tem uns falecidos mortos que tem, umas posturas de cura. É aquela CopaRan que eu vejo lá? CopaRan? Ixi... Não até mesmo tentem me vender suas coisas. Por que não? Eu sei que Galar está pagando seus preços porque estamos na rua. Você está no negócio? Não. Eu entrei a partida esperando encontrar alguns treinamentos históricos. Caralho. Mano. Atenção tá boa. Hum. Em vez disso, você quase morreu. Na verdade, o Galar oferece um desconto para os agentes de conselho. É. Você está aumentando os preços inflados para os preços regular. Não é? Então... Eu tenho certeza que o Galar oferece alguns antigos. Bem, se você fizer, eu poderia estar interessada em comprar. Temos isso em mente. Fique na luz. Eu duvido algum de vocês serem tendo que ser maior do que o meu personagem. Sense. Nossa. Tá, vamos... Vocês querem ver se tem alguma coisa para comprar? Acho que não precisa. Não precisa. Eu estou caçando os cadáveres que ela falou aqui de equipamentos. Não... Ó, tem um negócio ali embaixo. Aqui, ó. Eu quero ir lá. Nossa, é dando a volta. Pera aí, deixa eu baixar aqui. Puta, certeza que eu vou morrer já. Aqui é fora do mapa. Desespero, cara. Deixa eu pegar esse creme aqui. Oh, tem pegadas aqui, hein. Pegada antiga de botas. Peguei uma... Prímula dos anões. É a prima de vocês aí. De Mateus, né? Não. Na verdade, todos somos anões, menos o Ark. Dúvida? Não. Não. O Mateus não consegue pular aqui, aparentemente. Ixi, aparentemente eu também não, time. Caramba. Aparentemente eu também não consegui pular direito, não. Preciso colocar uma força de touro para pular. Para pular. Ó, tem que... Armadilha, armadilha. Nossa. Ixi, essa aí está dormindo. Tá. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Deixa eu ver esse creme. Deixa o guerreiro chutar essa aí. Não vou testar chutando já a minha roupa, não, mano. Arqueologia. Cara, alguém tem arqueologia? Precisa? Precisa? Bom, estou tentando mexer nesse bagulho aqui, ele falou alguma coisa de arqueologia. Tá, atualizou a missão de arqueologia. Ó, lá, lá. Ela chegou lá, ó. O anão que deveria vir aqui e dar uma fuçada nesse creme. Não tem arqueologia? Não, mas já atualizou a missão, velho. Só dar uma investigada nisso aí. Ah, encontre o artefato antigo, a gente fez encontre o artefato antigo. Tem que encontrar outro e mais um. Para o portal verde e azul brilhante. Eu ia portal, cadê o verde? É porque o verde que estão vendo é a Org. Sim. Cara, é escuro pra porra. Pior que tá mesmo. Eu acho que eu não consigo pular aqui, hein? Acho que esse é outro artefato, isso aí. Olha só, cara. Eu pulo e eu me mato, ó. Cê viu isso? Opa, aqui claramente vai ter o jogo de chagreis do Harry Potter. Nossa, o meu personagem tá soltendo pra passar. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui em cima também. Olha lá, olha lá. Ácido. Vixe, essa é da boa. Tá, o que que é aqui? Não tem como a gente vir aqui? Tem. Cara, tem um puta de um altar ali. Eu vou no meio do altar, obviamente. Ué. Tem nada nesse altar aqui estranho, cabuloso. Olha aqui, ó. Estou sentindo que vai ter uma porrada aqui. Não tem uma porrada aqui, mas... Não. O legal nessa campanha é que não tem um tutorial. Eu vou ficar longe. Vou ficar longe porque eu sei que alguém vai morrer agora. Agora. Morreu. Não. Olha aqui. Alguém construiu um fogo aqui. Alguém queria morrer aqui. Mas eu tive que ir em uma hora. Você ouviu isso? Eu estava escondido lá atrás. Nem venjou. Estava. Ah, nada a ver. Ah, nada a ver. Ah, eles vão lá fora. Eu tenho 9 de vida. Nem tem que me acalmar ele. Cara, eu estava aqui, velho. Escondidinho. Nada a ver, esse urso. Hum... Tentar emaranhar ele. Cara, você vai me prender junto com o cara, velho. Tô até vendo. Você acha que eu pareço você, velho? Faz isso. Consegue. Ah, cara. Não faça isso. Boa, boa. Pfff. Mas eu acho que eu pareço você, velho. Vai passar um teste. É. Foi bom, né? 9 de vida. Um urso. Tá bom, então. Relaxa, a gente tem a barba ali, mano. E o guerreiro tá com arma à distância. Top. Por quê, né? Não entendi muito bem também. As guerreiras já estão meio bêbadas. Nem começou a campanha. Só falta pegar pra puxar o arco dela agora. Aí eu viro melee. Começo a colocar armadura e esquece magia. Tá todo mundo louco isso aqui. Meu chapéu, mano. O cara com um puta... Ah, não, Matheus. Cê com a puta de uma arma de duas mãos, um machadão brabíssimo, você dá um disparo. Dava pra atacar. Dava sim, velho. Ah, cara. Era só pra atacar e bater uma porrada no cara. Eu tava com ela na mão porque eu achei que ia... Tá desinguei, velho. Deixa os guerreiros aí. Desinguei. Não dá, não dá. Mesmo desengajando eu... Você não toma ataque. Mesmo assim. Tem oportunidade até o final do turno. Não, velho. Desinguei a gente tá mal. Tá. Então eu vou fugir aqui. Corre pra mais longe que dentro. Eu posso colocar luz em alguma coisa. Põe nele. Quase que eu consigo matar vocês, enfim. Ilumine a mag. Toma, oito de dano. Só porque você não deu uma machadada, ele deu uma machadada em você. Nossa, tem dois ataques ainda. Wipe no primeiro bicho. Sim. Ataques contra criaturas tem vantagem. Cara, como que esse bicho já tem tudo isso de vida? É, o jato é toque? É, o jato é toque? Ahn... Ahn... Dois quadrados. Então, aqui. Um, dois. Tá, desencanagem. Um, dois. Um, dois. Boa, Zen. basically um, dois! Deu 12 de vida, 12 na 11. Deu 4. Bem atrapalhado! Não se contenha. Não vou me conter, eu quero muito isso aqui. A cara tá preocupado pra fazer rave ali. De fato é uma luz. Quem diria. Tá, pera aí. Escolha o destino para o movimento de efeito mágico. E aí? Está brilhando agora o bicho pra gente. Eu vou sair iluminando. Se a gente tivesse deixado parte da manga, ela enxergaria melhor. Acho que todo mundo que enxerga nesse gol. Você me derrubou? Nossa! Ainda bem que eu falei que ninguém morreria, né? Por isso que eu deixei ele em desvantagem. Mas ele mereceu. Ele tava com o puto do machadão e ele escolheu tirar uma arma. Qual que foi a beira? Atirou com a cabeça. Já foi uma poção de cura. Ou não, né? Mamis! Quem vota pro Matheus morrer? Nossa! Ele mesmo, aparentemente. Não, porque eu vou matar agora. Tirou a falha crítica nos testes. Eu tô sentindo que eu vou ter que criar outro da frente no RPG do Neo. Por que isso vai continuar essa? Ah, cara. Não é nem sorte. É questão de seleção natural. Toma! Ah! É que eu tenho que estar com uma mão livre pra castar, Felipe. Por enquanto. Quem? Eu. Ah, sim. Ninguém vai salvar o cara ali. A questão é com o que, né? Cara, eu acho que eu tenho umas luzes. Espera aí. Eu já usei a palavra curativa? Cara, essas luzes aqui eu jurava que era a melhor, mas... Espera aí. Eu vou usar uma poção pra curar ele. Deixa se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho duas. Ah, não. Eu tenho uma só. Já usei. Mas, relaxa. Eu tenho uma luz. Meu, Jorel. Informa as suas descobertas. Encontramos uma luz. Não tem mais nada? Não. A gente fez tudo. A gente já matou um... Missão peluda. Falha com o Krim. Krim pediu pra conversar com você quando voltar da gruta. Ok. Missão peluda. Olha o nome do bagulho. Vem a minha PT. Tô tentando andar. A Zang do Nível 10 invoca ajuda da natureza. Tem que ganhar um verde de duas cabeças aparece. Por favor. Porque na outra campanha eu não consegui pegar nenhuma intervenção de vida. Nenhuma vez. Vamos, vamos. Agora nós vamos... A cidade foi atacada. Pô, vai com qualquer um que pode ter briga aqui, hein? Acho que tá tudo bem lá em cima, né? A primeira coisa é vamos falar com... Krim. É, parece que sim. Cadê Krim? Tem a L aqui. Krim é esse cara aqui, ó. Falar com o Krim. Secundária. Sempre secundária. Toda vez que eu pular dois Tylers eu vou cair no chão? Não usa modificador de força pra pular? Usa, eu tenho oito de força. E eu tenho dezoito. Nossa. Que 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 nem é? Ó. Olá, meu nome é Krim. Olá. Essa é a voz da L aqui, né? Cadê uma voz dessa lá? É, essas vozes não tem, né? É. A marcha é um bom lugar para ganhar alguma experiência. Ou para ser morta. Ahahahahaha Bem, você está aqui Claro! Há dinheiro para ser feito! Um dinheiro para coletar desse cara, Ving! O que se ele está morto? Vamos ver Bem, a Tela tem algumas coisas boas, quer ver? Claro, por que não? Obrigado E aí? E aí? E aí o outro cara ganha dinheiro e a gente fica chupando o dedo Ah... Ainda estamos querendo falar com ele de novo Espera aí Ei! Eu ouvi que você matou um bairro ali Como? Você não teria acontecido ter seu bairro com você E por que? Eu tenho esse projeto de crafting Boutes Eu não sei onde você paga É Quanto você paga, o que você vai fabricar Ele já falou, né? É, vai que é uma bota Capaz de andar, né? Isso é incrível É verdade, terras invernais, legal Apera 20 peças, apera pela receita, apera pela receita Eu vou pegar a receita Eu vou pegar a receita Funciona para mim Parece que você me trouxe alguns Múltiplos itens, na verdade Eles parecem conectados Eu sou de Deus Muito obrigado Isso faz meu dia E o pagamento? Aqui, peça isso Eu não tenho uso para isso Mas talvez você vai Obrigado Estarei na lua, amigo Que luz, cara Eu não sou natureba, não Eu tô louco Eu tô ficando maluco Confesso comigo A gente upou, a gente upou Eu peguei um pergaminho do Escudo da Fé Ele é Belbum agora Informado de descobertas Eu não posso constrolar isso daqui, Zang Você pode, né? Não sei, o que? Escudo da Fé Escudo da Fé, acho que não Você é bruda, deve dar Você é bruda, deve dar Nós encontramos um campo abandonado E esse? O que? Ar? Mais um ar Esse pertence ao Marin Ving Excelente trabalho Caramba A gente não fez nada Matamos um urso E a gente não fez nada Matheus morreu E a gente matou um urso A gente tem que saber onde ele foi Malureva dos meus pessoas Se quiser Se você quiser Você possui várias Eu entendi Probem Dois tapia na cabeça Dois tapia na cabeça XP E uma arma mágica Em vez mais um Você pode dormir sobre de lá Calma aí Deixa eu passar isso aqui Pra vocês Ver se são Me... Passei Passei Aparentemente não Toda festa não pode ler? Não Lê eu posso, não sei como jura Vá lá, level up U, par U, par Super nível Círculo de ruído Forma selvagem Passei Tutorial e companheiros Todas as NPCs podem morrer Podem entrar para o seu grupo por um tempo Se você deixá-los morrer, poderá continuar jogando normalmente Legal isso, hein Círculo da terra Compossável Deixa eu montar isso aqui para abrir a minha casa rapidão Conjuração flexível Essa ação bônus permite converter espaços Você tem uma margem influenciada pela terra E os espaços e os ritmos materiais do grupo Flexo da fenda Você pode usar sua ação bônus para gastar um pouco de feitos ali E se tornar mais difícil de acertar em rolar testes Legal Mais uma magia Esqueceram a magia? Por que eu vou esquecer uma magia? Pode ignorar Uma ordem de dúvidas para preservar essas lojas sagradas Círculo dos ventos Estrela em força dos ventos Eu tenho que escoger Eu tenho que escorrer Ué? Não entendi nada Não entendi nada Por que eu esqueceria uma magia? Se você esquecer, você aprende uma mais Se você não esquecer, você aprende uma só Aqui indignos, duídos Do círculo do equilíbrio são curandeiros gentis Mas aí se eu esquecer ela Eu posso Tá, entendi Aqui eu vou ignorar Então não vou me esquecer Armadura arcana, compreender, detectar Dormir Recuperação autoral Saltar pra mim parece ser bom Tô com uma pequena dificuldade Em saltar É, olha Compra uma Uma daquelas botas Com mola embaixo pra pular Será que você quer ver um espírito animal? É um buracão na real Para de me empolcar que vocês estão me esperando Águia Urso, lobo, aranha ou víbora Escolha aí, vou deixar você escolher isso aí Escolha aí meu chat Vai, pô, caiu o Zang agora Calma, pô Eu não tô pôcando ninguém Urso? O Zang tá falando sozinho agora Eu tô deixando que ele ia escolher meu companheiro animal Ah, tá Ok, urso então Que companheiro animal? Eu não tive companheiro animal Você não é tão bom assim, Harry Ué? É que não é tão bom Você acabou de matar um urso Pegou o filhote dele É isso que você fez? Boa Uhum Eu faria o mesmo Ó, dá pra puxar uns caras Loja Aventureiro Puxar outra mulher Tá Cloração cuidadosa Volte a gruta e descubra o que aconteceu Agora com certeza a gente vai morrer no meio do caminho Ah, agora eu já peguei, Tom Agora é o ursinho Ursinho Blau Blau O nome dele É, ele vai falhar o sol E eu não peguei saltar, hein Ó lá, eu me mato pra saltar essas paradas, velho Certo Volte a gruta Cara, vai ter batalha aqui Eu vou de cautela porque vocês são loucos Outra pegou uma tocha Tá nem aí, capaçoca É, mas eu nem tinha magia nova, na verdade, pra prender Entra de cautela, entra na cautela Boa, time Tá Nada acontece feijoada de cautela Agora com certeza vai ter alguma coisa aqui, Zang Que merda Será? Eu não paro de cair, cara Eu me pergunto se eu ia usar meu urso Se ele consegue Fazer os pulos Não, o Caio Claramente aqui tem uma passagem Pegado de botas Pegados, pegados, pegados Muitos pegados E eu errei Claramente não era ali a passagem É aqui Porra, você vai ficar cauteloso? Boa Porra, você tem um ursinho Não tinha ursinho Você deve ter pegado outro círculo do ídolo Sim Pegado espíritos Ligação com a natureza Boa, time Por enquanto pode jogar só um lobo Nossa, ainda bem que tem como pular lá embaixo Podia ser um fogo maior Quero saber se meu urso desse Eu acho que ele Tá porra Ursinho blá 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 é foda Mais gentiloso do que a gente Nossa, aí deu ruim no time O urso foi muito pesado Desculpa aí Foi culpa do urso A gente ficar preso Tem como você mandar o urso na frente pra morrer? Não, cara Que isso Não, desculpa Eu tenho um bagulho Cês querem que eu ligue essas pragas? Liga, 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 liga Ó Cid as luzes aí, meu cara É, tô vendo um zelote ali Não sei o que é um zelote Caraca, esse bicho na outra campanha Ele tinha 80 de vida Espero que não seja o mesmo Esse zelote ali? Eu não quero nem passar por lá A gente vai passar por lá Ah, então já vamos abandonar já Deixa eu pegar aquele esqueleto ali Eu gosto de esqueletos Ó aí, Matheus Tem um monte de luz aqui, né Espada longa Cara, não sei se isso daqui não é mágico Esse negócio, hein Machado Peitoral Tem uma Um peitoral 14 de death aqui Eu não sei se é melhor do que de vocês Que escudo? Não vi Espera, são os Zemos? Nós não entendemos um charme Talvez... Vem, vem Sai, 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 sai Cautela sempre A gente tem que passar no stealth dos bichos ai Ah não dá né E acho que a gente tem que ativar aquele negócio ali enquanto eles Pelo jeito sim Opa peraí que eu desligo aquela tela Sem dar aquela parada ali na frente Ah calma peraí Tem dois bichos aqui na entrada Eles devem estar vindo pra cá agora Ó digamos que eu to com uma armadura que não da bônus de Na penalidade e infortunidade então Eu vou subir numa, eu vou subir numa Os bichos tão vindo, tão vindo, tão vindo Acho que eles vão ver meus A time eu passei aqui dentro Que que esta rolando história cara Tem uns bichos atrás da gente O cara rolando história Acho que a gente devia sair na porrada Eu confio Acho que a gente devia sair Tem a minha morte Tem a minha morte Sim Ó eu confio que o Heori vai errar esse sal Tem um bagulho ali ó Eu não vou nem tentar pular ali Eu não vou nem tentar pular ali Escape do linha Por que que a gente não para de usar essas luz aí Sei lá Cara é bom ficar enxergando né Mas os bichos também enxergam né Enxerga nada É um jogo Em teoria a gente não tem boa notícia A PT inteira não é bom em escuridão Eu to iluminando mais pra galera da live conseguir enxergar mesmo Porque foi muito escuro Cara Ó tem aqui ó Tem uma caixa ali atrás ó Pega a caixa lá Matheus Será que se o Matheus morrer a gente perde? Vai morrer não Cara pega antes Pega antes Pega antes Vamos empurrar depois Empurra depois Empurra depois Não Eu que empurrei ainda Tonto Estamos aí com o Cavaleiro da Lua As personalidades múltiplas Sim Não empurra nem empurrei Eu empurrei Cara será que eu pulo aqui? Meu Deus do céu Eu não aguento mais Eu não aguento mais Olá Oh Oh É mais um fundo Você é o maior inimigo Eu vou pegar a magia e assaltar Vocês vão ver eu virando um Geraia Júlio do céu Sobe no meu urso Pois então O que é isso? Arcanismo Tá eu quero saber pra onde que foi o cara que passou por ali Que cara velho? Cara que a gente tá seguindo que tinha umas pegadas Morreu pros bichos Ó tem uma porta aqui ó Ó tem um carnissal lá Eu vi, eu vi, eu vi Não é preciso abrir a porta Casa aqui Casa aqui É que era muito que o Bárbaro passou no teste de arcanismo É porque eu acho que ele pega da PT né? Pior que não Era que tava mais zero o negócio Cara tinha um carnissal Aqui ó dois carnissais pra direita Ih deu ruim Carnissal a gente aguenta será? Nossa Onde é que tá o O Bárbaro Top Eu tô escondido Deixa eles virem Matheus Prepara a ação aí Fica perto de alguém aí Prepara a ação Por onde é que desce daí Deve descer por aqui ó Só dá um pulão Acho que não dá pra dar um pulão né? Acho que não dá pra dar um pulão né? Tá vou tentar atirar nesses bichos aqui Deixa eu ver conjurar aqui Aqui eu posso te proteger realmente Então não fuja Tá muito escuro meu Cara eu vou fazer uma coisa muito boa hein Tô com medo dessa coisa boa Tô com medo dessa coisa boa Vai lá Confia? Confia? Cara vai segue seu coração Então toma essa luz É isso que você queria Zang? Luz Não meu personagem é diferente pra luz Tá muito escuro o Zang falou Você ficou meio quieto parece que não foi isso que você queria muito assim É aquilo Eu posso morrer a luz Eu só ilumino pra galera da live enxergar Eu vou trazer pra cá a luz Matheus Pra tentar te favorecer Eu enxergo no escuro Eu não tenho nem impressão de prenumbra Talvez meu urso não enxergue Sei lá Deixa a luz lá Eu vou trazer lá pra cá Pra ver vocês Lascarem ali Nossa senhora do meu urso é 8 Ahn Ele é um espírito Ahn Espírito O Nitor Hammer tem 90 de resistência dando corpo a corpo Deixando o Nitor Hammer tem 90 de resistência dando corpo a corpo Deixa o Nitor Hammer preparado também Muito preparado Ele só não tá mais preparado do que o Batman Eu acho que esse bicho não é vulnerável a luz não O Felipe normalmente fica um ícone quando fala que ele é vulnerável Ou talvez a gente não tenha essa informação também nesse saver né No outro eu tinha Não lembro se esse bicho específico tinha O que é isso aqui? Eu acho que eu lembrei das piadas de carne só sem comer no D&D agora Vai, deixa eu ficar com menos de 15 de força e não consigo nem levantar Se o dele é Maranhão Ahn Pode ser Tá aí Pode matar essa aí de boa Nenca mais o Carnival sai de lá Pode matar essa aí de boa que tá preso Pra ele puxar bem se a gente acerta O Zang acendendo as luzes pra live Cara tem que acender Alguém deixa eu ir ao combate Qual o problema carnesão? Não consegue andar? Eu também tenho uma luz Ih caralho Fudeu Tem um arqueiro esqueleto lá hein Apareceu um diente Mata isso aí logo mano Bem feito Onde é que tem o ocro? Calma tem um arqueiro Eu não vi o arqueiro, cadê o arqueiro? Tem um arqueiro aqui ó E o zumbi? Nasceu em cima do outro? Acho que tá mais pra trás Acho que tá mais pra trás Não sei porque eu sei que talvez eu sou daqui hein Tinha uma armadura média lá atrás no cadáver que o cara deixou lá Confia no meu potencial Fala 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 Calma aí Deixa eu fazer uma coisa muito importante aqui Descender as luzes Vá luz Pra que esse nurse você tem a própria luz Eu não tô vendo esse zumbi não mano Então eu também não Vou ficar com o urso nesse cover aqui Essa luz tá lá ó Não tem lá no fundo alguma coisa que brilha? Não sei Não, esse aí é o arqueiro Mas tem um zumbi Tem não Criatura desconhecida, parece ser um zumbi Não Tem um carnissal Que é esse daí Mas se você atirar a flecha nesse bicho aqui você tem vantagem Pega a cover no urso qualquer coisa Cover de cover Ah tá atrás aqui ó, tá atrás o bichão vindo lá ó Tá atrás da gente? Aham aqui ó Então vamos nele primeiro Aí é bom com o arqueiro chegar perto Vou pegar a cover no meu ursinho aqui Essa luz poderia Puxa magro um pouco né? Aham Mateus Você pode... Não, deixa eu chegar mais perto melhor Ele é uma esfera da névoa densa por tempo limitado As criaturas dentro dela não podem atacar as que estiverem fora Mas aí é por concentração do outro negócio E mantém é concentrado Então não tem nenhum ataque que acertei ele lá atrás né Será que o zumbi chega em mim? Acho que não né Não Nem ferrando que ele chega aí A não ser que seja o zumbi seninha Não chega Pra chegar onde você tá teria que passar Ele vai dar dash, ele vai chegar perto mas não vai bater Seninha do cassino O curioso caso do Carnissau aqui Está preso Aaaaaah Você ainda está na luta meu amigo O curioso caso da Orca que foi snipada Então Vou levar meu urso nesse zumbi aí também Ixi, é forte o bichinho Não é que ele é forte, a gente que é bosta mano O Senhor É mas c�도 essas Yay É Surpreendimento Parece o que escrevi Eu vou fizer isso Lembra SELASTA SWARRDS Foi Toma Choquinho Super хорош que pesquisa É Eu não entendi ainda essa utiliza matro Gerrol Você vai usar esse número roxinho que tem aí no seu personagem pra deixar a magia mais forte Ah, entendi Então, tá bom, então Não tenho escudo pra usar escudo? Mate o Zang Muito obrigado É, ele mandou um rararar nisso, viu? Se ele morrer, você perde o que? Eu perco ele até fazer um descanso longo Tá bom, né? Tá ótimo até A mag foi lá pra cima, então eu vou lá com ela O que eu acho que tava aqui foi pro saco, ou também? Ué, ela não tava com duas armas? Eu vou pro machadão Vou pegar a cobra na magia Justo Justo Só a altura como uma vantagem Achei legal que o urso tem iniciativa de frente da sua Uhum Não quero atirar aquele negócio Preciso muito de marco que eu consiga atacar a distância Só tem uma coisa que eu posso fazer Usar uma besta? Usar uma besta só Só que daí você tira o escudo, né? Tá aí Boa Aí, é pra mais um inimigo É só uma estátua bizarra Ah, a pessoa se impede Um inimigo Ah, se pôr Se pôr Não quero atirar Eu não quero atirar Ah, você vai ficar Um inimigo Um inimigo Um inimigo E de novo Um inimigo Um inimigo Um inimigo O urso tem o mesmo tanto de vida que o Bárbara e o Guerreiro, pois é. Heony pegando o cu. Você lembra quando você virava lobo você perdia a concentração, Heony? Não entendi, se você virasse lobo naquele lá que você criou você perdia a concentração? Não lembro, cara. Porque eu nunca consegui manter. Quando eu consegui ser lobo, os caras me matavam. Pô, eu quero muito ver essa magia aqui que eu não usei ainda. Toma ali. Ah, eu já vi sim, pô. Essa aí é boa, pô. Nossa, essa aí ainda, pô. Vamos lá, orbzinho de luz. Hehehe, o orbzinho tá macho lá em cima. Vai lá, ursinho blau blau. Nossa, boa. Boa time. Pera, deixa eu desligar o negócio aqui, se vocês se matarem não. Deixa eu pegar o bagulho do zumbi aqui. Dez flechas. Ninguém usa flecha, né? Mas você tá usando, não tá? Não, eu tô usando o virote. Achei uma chave estranha. Tem lá. Ó a porta aqui em cima, ó. A piscina de ouro. Deixa eu abrir lá. Abre lá, Mateus. O quê? Esse negócio, hein? Puta, arcanismo, cara. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó o bárbaro historiador que tá falhando a história. Falei aqui, ó, arcanismo aqui em cima, bárbaro. É incrível, sou feiticeiro e não tenho arcanismo. Deixa eu ver se eu consigo Sai da frente, sai da frente Opa, tchau Ninguém conseguiu? Ninguém conseguiu Tá, ficamos presos para sempre, pelo jeito Não é pra cá, cara Um anão falando luz, finalmente Cara, em teoria a saída dá depois de todos os bichos aí Tá, e a gente vê aqui pra quê? Não, nós viemos daqui, ó Nós passamos aqui E aqui no momento que eu apetei ficar preso no desafio e cadê o... Será que aqui o negócio, ó? Não pode ser É, tá, cara que a saída tá do lado dos bichos lá Então lá vamos nós O que é esse negócio aqui em cima? Deixa eu subir aqui Não dá pra abrir essa porta Ah é, eu tô com a chave Ah é, eu tô com a chave Ah, meu Deus do céu E a gente se matando E aí E aí Não dá pra abrir essa porta Bom, o que é isso? Não dá pra abrir essa porta E aí A gente vai abrir essa porta Oh, é isso? O que é isso? É isso aí Não dá pra abrir essa porta O que é isso? E aí Na outra parte, eu acho que Marin Ving também foi assim, viu? Tô preparado pra fazer... É esse virótico aí pra você, Marin. Muito obrigado, senhor! Lá vou eu pular. A gente saiu daqui, né? No caso. Uhum. Olha, eu não tô muito afim indo na frente, não, véi. Então eu vou. Um D8, um D8. O que matou o cara aqui fora? Eu tô meio que preocupado. Não sou um experiente. Um mestre, né? Uhum. Nossa, aquela plantinha lá. Um gorila? Ah não, já era. Vários gorilas. Dois. Eu tenho um 100% Cara, tem muito gorila. Pelo menos. Vai dar briga, vai dar briga, vai dar briga. Isso! Caramba. Tem quantos? 5? Macacos unidos fortes. Deixe ela. Tem qualquer outra coisa em que eu passei a atividade e falhei. Ih, rapaz, isso deu ruim em time. Relaxa, tá tudo certo. Tá tudo certo, vem. Vem todo mundo pra cima de você. A gente tem um ursinho blau blau com a gente, velho. Teoria, urso é um tragador. Caralho! São snipers, macacos. O cara começa a jogar merda, joga uma pedra, né? Desvantagem. Se ficar jogando aquele blooms, os caras evoluíram, as torres. As torres estão evoluídas lá em cima. Eles vão desmontar esse negócio deles ali, cara. É, pode gastar tudo que tem equipamento aqui do lado, né? Imprudente. Puxa. Nossa, 15 de dano, cara. Boa. Você não viu o Endgame. Boa. Boa. Nossa, gramático o bicho pra morrer ainda. Boa, eu posso ver como é que a gente vai pegar os de cima lá. Será que você vai enredar eles eles e tóma desvantagem pra enredar essa coisa? Eu acho que sim. Tentarei Ai o urso dá o tapa final Só dá pra enredar um ou outro, é foda Tem um outro aqui, que não sabe o que vai fazer a dúvida dele Espera, acho que tem uma boa aqui As criaturas dentro dela não aparentam as casas que estiverem fora Névoa, Obscurecente Nossa Eles não puderam essa pedra aqui agora Destruiu todo o ponto Elevado deles O mestre não esperava por isso Oh, esperava Agora torcer pra eles pularem aqui embaixo Se fosse divinit, esse seria o momento comparando mil no combate pra lutir É, um goleiro esperto O que será esse gás? Min macaco, burro Andar para o lado Tem que eu acertar direito eles Tem que eu acertar direito eles O Nuruinda O Nuruinda Tem uma magia só, vocês preferem que eu use mísseis mágicos neles? O que vocês preferem? Cara, gasta o que você quiser, a gente vai descansar nesse combate É que esse bicho tá aqui embaixo, ele vai levar muita porrada Eu queria... Vai Vai Eu acho que eu vou meter, ver se eu consigo atirar nesse Espaço preservado, boa Esses mágicos nunca erram, amigo Aí que o gorila ficou confuso agora dentro do dedo da fumaça Sim Ele deve ter feito alguma coisa tipo E lá vem, pedra Olha a pedra Cara, eu entendo que a gente tá querendo pedra Você que é muito fuso Ai o machado cravou no chão Ai você perdeu o merchado Acho que eles estão com desvantagem por estar escuro Que eles estão com desvantagem Pode ser As vezes eu gostaria de saber muito o que se passa na cabeça do Matheus Qual que eu dei um ano lá no chão Você já parou pra pensar o que passa na cabeça dela? Deixa eu não matar a gente daqui No meu turno eu bato nene Se matar Se não matar Se matar eu atino lá de cima de novo com a besta Ainda bem que ele errou Soco 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 Bate Bate Soco Soco Vinha Ai Nossa Calma essa pegada Nossa que vem um 20 Olha o gorila pegando cover, cara Nada a ver, irmão Macacos unidos, fortes E aí Percebendo Mas não foi Talvez não que precise Talvez não precise Talvez não precisa Talvez não precise Talvez não precise Talvez não precise Eu não vou perder a próxima vez. Eu não vou perder a próxima vez. Olá, gorila. Ele tá de castigo olhando pro cantinho, cara. Coitado. Aparentemente caminho pra subir pra cá. Tentou usar... Ah, você é um lobo e um urso agora. Não, eu sou um lobo. O urso é urso. Mas, ó, o Nilce é o urso espiritual. Você ganha um de vida. Muito bem por nível. Ó, o urso escalando. Ah, não. O urso escala, pô. Sim, eu sei, mas... Achei bonitinho. Ixi. Vivaço. Ixi. Talvez não, mas... Toma. Caralho, eu tomei uma paulada porque o urso morreu, velho. E você não tá mais como... Eu tomei 11 de dano, velho. Minha vida inteira. Quanto de dano? 11. Caramba. Não, blau, blau. Morra, criatura demoníaca. Ou não. Next time, eu sinto... Aqui tem exaustão depois que sai a fúria? Hum, acho que não. Para evitar o fim precoce da fúria, você deve atacar ou sofrer dano em cada rodada. Aquela flechinha agora, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deque. Isso aí, Matheus. Toma, meu urso. Boa. Boa time. Manquei. Muitos mamacos. Level up, é o show. GG e easy. Pô, muita pele de goleira. Realmente. Cara, com certeza vai... Goleira? Não, vai ter aquela bagulha azul antes da gente descansar, hein? Pode? Descanse. On. Subir de nível, novamente. Magia de droida... Ok. Vamos escolher mais magias, aparentemente. Meta magia? Ah, e esse bagulho, o que você falou de meta magia, né? Que eu posso usar pra poder entender. Exatamente. Arraia lunar. O magia distante é legal, hein? Detectar veneno e doença. Vai falar que cura-tira, cura só um D4. Então, tira essa bagaça aqui. Pega amizade animal e... Rai lunar. E ao invés de emaranhar, vai pegar crescer espinho. Essa magia geminada, num ataque de toque, eu daria dois alvos de toque? Como é que é? Ó, magia geminada. Adiciona mais um alvo se a magia original tiver apenas uma criatura como tal. Tipo toque, raio. Acho que eu tentei fazer isso já e não deu muito certo, mas... Tentei de novo. É a ideia, né? Acho que eu tentei fazer isso naquela da... Na outra que eu tava jogando lá. Na Sorcerer. Aham. Essa daqui também é boa. Duplico o alcance de uma magia. Ou aumento em seis espaços o alcance de uma magia de toque. Vai ser bom. Esquecer magia. Não quero esquecer nenhuma. Ou eu posso escolher esquecer essa. Hum... Aí é bom, hein? Tá. Estilhaçar. Dano de trovão, com certeza. Necromancia. Dan, adivinha qual é a... Segundo o meu aplicativo de música, qual foi a banda que eu mais gostei e abriu? Sabadas. Uma média de sete faixas por dia, dando um total de setecentos e vinte e seis minutos. Meu chapéu. Domei. Enquanto esperamos a realidade, eu boi que eu tô olhando isso. Já fui, já. Música mais ouvida. Soldier of Heaven. Outra. Price of Mile. Tá mais. Vamos, amigos. Calma, calma, calma. O Orr's ganha mais vida também, tá legal. O Zekomeia. Blau Blau. E pior que esse daí é o Zekomeia. Cadê o Catatá? Blau Blau, velho. O que o Zekomeia? Zekomeia. Zekomeia não é um fantasma. Siga os rastros. A gente tem ação pra isso? Acho que... Eu tenho. A gente pode ir pro vale aqui, ó. Então, mas se a gente tem ação, o velho é isso? Algumas ações. É, no meu inventário eu tenho umas ações. Eu acho que dá. As crianças necessárias, nem uma. Então tá. Aê, matei duas perdidas pra nós. Ogros solitário. Ogros, my lord. Ogros. 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 Eu não consegui clicar. Vocês que clicaram? Eu cliquei aqui. Só o Zekomeia pode clicar. Pô, a gente peita um ogro, velho. Deveria ter uma votação nisso também, né? Votação? Eu sou o líder. Quem te denominou líder? É só porque você é o dono da... Meu urso. Não, não sei. Refutado. Não, eu fui refutado. O cara falou, meu urso, pronto. Cara. Ainda bem que esse cara é... Cara, que nem ser ativo, as novas. Cara, fica preparado. Eu vou jogar espinho do chão e ele vai morrer até chegar aqui. Tá. Beleza? Beleza. Ô, capitão. Qual é o plano, capitão? Esse é o plano. Eu gosto que o jogo gosta de colocar os papel na linha de frente. Né, Heli? Peguei sim, Felipe. Nossa. Botaram o druida na linha de frente. E o urso atrás. Toma essa... Ah, o enfraquecimento. Quanto de fraqueza? Quanto que deu? Metade do dano de força. Tá bom. Tem quatro vezes que eu peguei espinho. Esse aqui, ó. Espinho. Vou jogar bem no limite. E tá um turno surpresa. Vocês vão ter um turno a mais. Você vai gastar espinho mesmo com raio de enfraquecimento? É bom. Eu digo isso porque a gente vai chegar em algum lugar que vai ter batalha depois, né? É, a gente tem um turno a mais aí. Tá batendo ele. Então, o spin não vai sumir um turno. É o modo mais safe. A gente vai chegar no objetivo já, velho. Aham, tá bom. Beleza. Então tá bom, eu não falo mais nada. Eu imagino. Vê, esse spin é muito forte, cara. É muito forte esse negócio. Qualquer magia de terreno é forte. Aham. Porra, metade do dano é muita coisa, cara. Tá, nem mexeu a vida do bicho. Espera um pouquinho que já vai mexer. Foi flecha, Helden. Não foi nem ataque. O ursinho, blau blau, fica aqui. Um belo escudo. Quinze acerta. Helden, é um bicho gigante. Você acha que a cela dele vai ser grande? É, a área grande dele pode ter armadura natural. Já aprendemos com o senhor Sniper Hummer 3 que o arqueiro derrete qualquer bicho. E aí é foda, hein. Passou aqui. Mais preso que isso possível, precisa acertar. Faz a linha de frente de ataque preparado da melee aí, que ele vai ficar na escada aqui, ó. Tem uma célula nesse primeiro degrau de spin aí. Venha. Toma, 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 toma. Morreu. Não. Boa. Cal, calculado. Muito bom, cara. Muito bom. Tira esses espinhos pra gente dar uma fuçada nesse lugar aí. Boa. Acho que não tem nada além do bicho, hein. Também acho que não, mas... Pra cá, né. Ou em qualquer lugar. E essas gravetas aí? Ah, tá. Dá pra examinar. Não é só pra acender, é uma tocha. Ah, sim. Me perdoe. Prósseguir. XP grátis. Manga verde começou a discussão política calorada. Pois então. Descansamos no vale. Vale verde, gente. Bonito, hein. Né? Se a Mary ficar no meio do... Então sumiu. É verdade. Ela tem camuflagem natural aqui. Mais três ferradas. Mimetismo, tá ligado? Os gorila ficam olhando e falam, meu Deus, a floresta está nos atacando. Um monte de senhor, o que é que não existe na vida real e dá pra fazer essas piadas? Sem ninguém encher o saco. Ah, eu uso de qualquer forma. Sim. Hum. Mãe, eu não sei. Bem, ainda não tem signo de civilização. Eu lembro o Galar dizendo... Oh, só dá pra ver o cabelo, né? Vocês são verdes demais. Descansar de whining. Nós estamos vivos. Eu acho que ainda podemos encontrar esse Marien Ving. Eu digo que se pudermos sair daqui, vamos esquecer ele e ir para casa. Olha a mão dela, cara. Meu Deus, agora azedou. A planta... Na dúvida... Empurrar objetos, blá blá blá, a gente já sabe disso. Tá. Tem uma planta que vai empurrar aqui embaixo. Foi. Estou aqui na atividade, explorando. Amaranto Galivano. Tem coisa aí pra si? Opa, tem um negócio aqui, ó. Uma fogueira, né? Ah, tá dois pra cada lado, a gente. Calma. Vamos organizar aí. Ó, vem aqui nessa fogueira aqui, ó. Vem aqui no caminho certo pra gente ir. Vem aqui comigo, Zang. Se der ruim, deu ruim. Ih, mas peraí. Aparentemente eu não posso ir pra cá direto. Ah, acho que ele é caminho... Me derrubar esse tronco aqui, provavelmente. Não, eu tô andando pra lá, mas eu tô dando uma volta. Boa, agora nós temos uma... Ih, aqui eu não pulo não, amigos. Eu não sei porque que derrubou esse negócio. Ah, pode ser pra isso. Vou pular aqui? Não. E aí, Junior, boa noite. Eu não consigo pular aqui, pio. Não sei, consigo. Reuni aí, man. Tem um negócio pra arrastar ali embaixo, aqui. Arrastar não tem... Ah, ali, aham. Nossa, a Peter tá realmente de vendida. Aqui tem três e aí tem dois. Acho que a gente tá na vontade. Sim. Se bem que eles têm dois... Dois caras brabíssimos, né? Ó, armadilha, armadilha, armadilha. Tem que tirar a flecha pra desarmar isso aí. Tinha o acampamento aqui. Hum, boa. E se eu falar que o meu personagem errou a flecha? É impossível, eu já sei que eu acolho errado. Não. Eu achei uma balestra pesada magnífica aqui, velho. Eu acho que não uso pesada, na verdade. Não sou proficiente com esse item. Cara, eu tô muito pesado. Você tem capacidade de usar aí? Passa aí, eu vou passar a Matheus lá. Pera aí que eu tô... Ela é muito pesada. Eu vou te passar um desse negócio aqui também. Você consegue fazer pergaminho de proteção contra o mal? Acho que não. Acabou que a gente se encontrou. Ele só deu uma volta. E aí, a Meg pegada. Hum? A gente faz pegadas ali? Viu então. A gente acabou se encontrando aqui, ó. Agora é só seguir pro outro caminho. Vocês já pegaram tudo ali, né? Não, tem esse daqui ainda. Tem uma coisa que vocês não chutaram lá em cima. Aonde? Lá em cima. E tem aqui mais coisa pra pegar, ó. Fica parado aí, Matheus, pra te passar o negócio. Depois de passar aí. Vê se você consegue usar aí. Consegue? Conseguo. Uhum. Então se é um bicho que ignora... Que tem recente de dança, você já consegue... Ignorar isso. Armas simples, armas marciais, armas leve, armas médicas, armas armadilhas pesadas, isso. Mas não tem que parar. Você acha que precisa descansar ali atrás? Cara, eu acho que não. Vocês não gastaram nada no combate, né? Eu gastei só uma magia também. Eu gastei uma magia de raio de enfraquecimento. Mas, aparentemente, eu não tenho tempo naquela magia. É, deu um descanso. É, a gente descansou depois, né? É, é verdade. Então... Matheus conseguiu usar a balestra? Sim. Aí sim. Não sei usar nada, nem armadura, eu uso. Minas antigas. E aí, tem um bicho ali, ó. Gorila. Mais gorilas? Simbio das terras áridas. Ah, onde é que eu tô? Tô lá atrás. A pessoa não estava em cautela. Pô, esse gorila parece ser o mais bravo, hein? Aí tem mais de um deles. E dos outros? Ah, no mínimo, vai ter um atrás de mim aqui, ó. Vai vendo. Tem dois lá na frente. Os outros estão matando... E você tá escondido, eles não vão pra você. Vocês querem que eu jogue spin na frente, a gente recuo e eles deixem as graças? Cara, eu tô com um pouco de medo. Só tem esse funil. Eles vão ter que passar por esse gargalo pra chegar na gente. Se jogar spin no gargalo... E você recuar... Pera a magia, eu não tô vendo a magia. Também não sei. É o que tá lá atrás. Então, recuo, velho. Cadê? Pô, cadê a magia verde? No meu, no verde. Recuo? Não tá no meu. Não, não tá no seu pé. A célula mais perto é a que tá na frente do urso. Mas como é que eles vão vir pra cá se eles não tão vendo ninguém? Tem que... Alguém tem que sair do... É um me vê. Ai, esse, motherfucker. Ah... E eu tô vendo o inimigo? No turno do inimigo. Vai atacar o que em você? Merda, né? Macar... Os outros tacaram umas pegras gigantes. Eu não tô gostando do caminho que ele tá fazendo, não. Não tem como ele passar ali, né? Assim, teria, né? Porque é mato, mas eles não tem como. É, se fosse eu, eu deixaria ele fazer essa rota. Pra passar por aqui e chegar no Felder. Ele podia pular nas árvores pra pegar a gente. Uhum. Você tem visão daí? Então ele tem visão da gente. Pode jogar pedra. Ixi, agora eu tô... Me acharam que eu vou correr perto de você. Mano, eu vejo que tem mais dez camuflagem nesse mapa. Cara, são quatro macacos que eles tão vindo pra cá, vai saber se eles vão voltar, pô. E a gente tem que passar por onde a gente tá. Eu tenho raio, qualquer coisa. Meu, Jorel. Toma, toma. Hora da verdade. Mano. Errou. Não são tão fortes. Não são tão fortes. Não são quem está lá embaixo. Olha o tanto de dano que ele levou ali. Seis, sete, oito, quinze, dezenove de dano. Dezenove. Só pra cascar. É uma machacadada boa, nossa. Só matar, Matheus. Go to hell! Boa. Catorze, uma machacadada. É que você tá com uma machacadada sublime lá, né? Uhum. Pelo amor dos deus, não clica pra ir pra frente. E aí, rapaz. Pelo amor dos deus, não clica pra ir pra frente. Ele não vai tacar uma pedra lá. Seria engraçado. Imagina, do além, essa pedra vindo. Morra. Morra. Excelente ideia. Brincadeira brinca com a druid no meio do mato. Ah. Cara, por que que meu... Por que que eu dou mais três dano do perfurante? Eu não entendi esse meu dano aqui. Deu oito mais três. Deu o dado em cima. Então. É, deu oito mais três. Parece que ele não usa destreza. Não, é só o de oito. Eu acho que só uma destreza. Não, nem arco, só uma destreza. Ô, eu... E eu que tava criando a ficha lá no RPG do Nicos, eu rachei o Meco com a descrição da... Do machado anão. Arma favorita por onze e entre dez anões. Tá errado. Aí eu tenho o machado anão. Nossa, esse daí vai morrer no caminho. É, eu tenho o machado anão. Então, segue o seu coração das cards aí. Deve ser a mesma do anterior. É só somar o nosso dano do anterior e calcular nisso. Conseguiu matar ele, também mato. Boa. Doze. É só pegar os gorilas. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Chega de olhar o macaco. Tempo para conjuração. Instantânea. Eu vim ver o macaco. É o macaco. Macaco! Ó, mané. Já chega de olhar o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Eu vim ver o macaco. Surpreendente. Você conseguiu esquecer isso, Junior. Eu estou sendo fiel, pelo menos, nas magias de raio. Vai ser só raio. Ah, agora o cara lembra de samba também. Esse orc verdão é muito engraçado. E eu vim ver o macaco. Errou. Ei, é o macaco. Macaco! Minha. Já chega de olhar o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Ah, that's a lot of damage. Eu vim ver o macaco. Acabou a paz no meu canal agora. Acabou a paz no meu canal. Macaco! Meu Deus do céu. Já chega de olhar o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Fica no tio. Os caras não podem resgatar um bagulho do macaco. Meu Deus do céu. Eu acho que... Se eu tivesse só gorila, eu estou fodido nessa campanha. Uma gorila é cnd... O que pariu, velho? Uma gorila é cnd baixa assim? Estranho. Eu acho estranho. Se eu vim ver o macaco... Não, mas é o meu Deus do céu. É o macaco! Macaco! Tem cheiro de gorila. Aí eu não sei. Já chega de olhar o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu... Vai lá. Macaco! É? Se eu vim ver o macaco. Estranho esperando. Ih, rapaz. Se eu vim ver o macaco. Não sei. É o macaco! 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 Já chega de olhar. Já vem embora. Não aguento mais. Não olhasse. Macaco! Se eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É o macaco! 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 Conjurar-me e seis mágicos. Não é possível. Já chega de olhar. Macaco! Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Conjurar-me e seis mágicos. Magia distante. Vou botar o cooldown do negócio em 5 mil, velho. Ou fora do alcance mesmo com magia distante. Se eu vim ver o macaco. É, F, né? F, né? F, F. Macaco! Alguém mata o macaco, pelo amor de Deus. Macaco! Já chega de olhar. Macaco! Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Macaco! Eu posso fazer isso o dia todo. Já sabemos que o macaco tem 19 de vida. É bonitinho. É tão bonitinho. Mas esse é meio verde. Você tá vendo que ele tá mais verdão? Se eu vim ver o macaco. Quem é pra escalar isso aí? Que se... É o macaco! Macaco! Olha o macaco! Já chega de olhar. Olha o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Esse gulila morreu. Caralho. Não é muito mais, velho. Ei, é o macaco! Macaco! Meu Deus, acertou esse bicho. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Eu vim ver o macaco. É o macaco! Macaco! O cara tá atirando. Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa em que eu possa atirar. Macaco! Ele vai descer pra morrer. Ih, tá fugindo. Bicho esperto. Mas não era mais tempo aí no combate. Eu vou ficar pra cá pra lutar. E eu vim ver o macaco. É o macaco! Macaco! Já chega de olhar. O macaco! Não, não. A última é essa aí, Junior. Meg, mata o macaco, por favor. O cara não alcança. É um burinão, muito bonitinho. Cara, ninguém conseguiu matar o bicho. Tem uma criança, velho. Mas se ele correr agora, toma ataque. Não passa, Matrô. Não vai dar pra pegar ele. Eles matam lá. Ah. Se eu vim ver o macaco. A não ser que ele mate todo mundo agora também. Pô. É um macaco! É um macaco! Macaco! Nossa. Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa. Macaco! Errou! Agora vai, hein? Caralmente, velho. Eu vim ver o macaco. É, chama má. Tá má essa perda. É um macaco! Muitas pernas de gorila. Macaco! Já chega de olhar. Eu nunca vi alguém fazer alguma coisa com pernas de gorila. Não sei vocês. Vai fazer armadura de couro. Ingrediente de armadura de couro. Faz sentido, não faz? Musgo abissal. Ô, eu tô pesado, velho. Ajeta. Não, meu personagem é magro. Ele tá pesado de carga. Então me mane. Se passar as raças... É, eu diminui o tamanho do... Eu diminui o tamanho do... Eu diminui o tamanho do... Pra você. Onde é que tem mais loot que eu não vi? Aqui, ó. A gente pegou o que tá lá em cima. Não sei se vocês já pegaram. No campo. É, exclamação item, Junior. Oh! Ah! 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 Tem a pau, cara. Eu preciso entregar o Lu. Preciso entregar umas coisas pra você aqui. Itens pro M. É em português. Eu não consigo chegar aí, não. Ah, não. Ali dá. Ok, agora eu acho que abriu um atalho pra voltar. Deixa eu entregar umas coisas. Deixa eu ver se eu consigo. Caralho, tem muita pedra ali embaixo. Vou passar por você aqui algumas coisas. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá pesado, Tchang Tchau. Ah, então. Preciso chegar aqui pra passar as coisas pro Matheus. Então, digamos que eu tô abrindo pro outro lado o caminho. A gente tá aqui, ó. É pra cá, não é? Pegou as coisas que tem? É nosso. Pô, aqui precisa de salto bom, hein? Eu não chego lá naquele ponto. Você chega lá, Lu? Aonde? Aqui, ó. Você não é tão bom assim. É um fracassado. A gente vai por aqui, pô. Não, aqui, ó. Tem um negócio pra pegar aqui, ó. Uma... Uma madeira. Um pronco. Talvez a Meg pule ali. Nossa, bem talvez, na verdade. Esses áudios é pra isso, Junior. É pra fazer timings perfeitos. É, eu não consigo... É que não tem como... Descer. Ok, eu tô top. Tch, eu pulando e matando lá. É foda. É ninguém. Você não tinha que chutar essa pedra aí, velho. Hum, não. Empurra ela do outro lado. Não, empurra a pedra ali, Meg. Então, se você descer, dizer pra quem quer, mas empurra aí. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos dar uma empurra a pedra? Vamos ir cá, eu acho. Eu não chego lá, pra empurrar. Tá. Você tem a imaginação disso ainda? Não. Porque tem esse daí que dá pra gente pular e tem esse outro negócio lá em cima que a gente deixou, ó. Se tivesse level 8, eu virava uma águia e ia lá. Deixa eu te passar as ações aqui, Matheus. Onde que ele deixou outro negócio? Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tô pingando lá em cima. Ah, eu fui lá. Ah, você foi ali já? Uhum. Ó, não subiu. Pode nem mandar preso, ainda tem uma marca. Ó, acho aceso aqui na frente, hein. Deve ter coisa. Um urso, consegue empurrar a pedra aí, meu querido? Posso aí. Consegue, ainda não tem polegares sobre os vitórios. Gostaria que vocês vão matar meu urso. Tá mudando o salto que a Lu dá, velho. Não, só ela. Eu também não te puni minha amizadeira. É um bicho piruleto. Nossa, olha o salto do cara. Ah, não. No circo de Solésia. Sim. Eu tenho... Fica aí, senhores. Carne de caça, hein. Peraí, comissões. Encontre-se com o comandante do entreposto. Tá com o comandante aí, Matheus. Eu não. Não. Sai de coxa, velho. Não, procuro. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Nossa, lá em cima tem uma cidade aqui, cara. Que que esses caras tão fazendo? Qual tem, Matheus? Onde você tá indo, velho? Calma aí, Matheus. Olha a caverna. Que caverna, velho? O que ele tá indo? Ai, tá pra roubar o cara? Tá parecendo que eu queria roubar aqui, hein. Não é bem. Não é bem. Agora a Maggie vai querer fazer lá ali. Tá, tem um outro lugar aqui, Matheus, que você... Acho que ninguém viu. Aonde? Ah, lá atrás dos macacos. Aonde? Lá atrás dos macacos. Não tem macaco aqui, velho! É o macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco! Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudar? Macaco! O que você sabe sobre esse... É o macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco! É o que você sabe, pois os únicos saíram são controlados pelos Redemers. O governador do vale é chamado Orinetes. Ele é algum tipo de magician. Ele mora na cidade, na cidade superior, para ser preciso. Essa cidade que você mencionou? Keir Hifrid, uma cidade de Malachalan. É uma cidade de Malachalan, antes de um cataclismo. A fortuna de Manachalan? É uma cidade de Malachalan? É que sobrevive o cataclismo? Eu fui lá, e a arquitetura é claramente imperial. Não há realmente não contos para o gosto. Você mencionou uma cidade de Alachalan. Sim. Eu, Orinetes e sua cães moram lá. A cidade de baixo é a casa de comunidade. Orinetes não é tão tão racista como o Imperio era. Mas o seu interior, eles são apenas altas Elves. O que você pode dizer sobre os Redemers? Os gigantes. Muito agressivos e territórios. Eles moram em montagas, em torno da vália. Isso ruim? Eu nunca ouvi de algum lugar em torno da vália. O Orinetes é o governador? Sim. O nosso querido protetor. Você não era o governador no tempo do cataclismo? Possivelmente. Mas eu não era em torno da vália. Inocente. Surpreendente. E ainda fascinante. Vou mudar de assunto. Foda-se. Você quer nos lembrar do seu campo de atividade, amigo? Claro. Você esclarece um lugar de seus... Não podemos dizer... Inhabitantes. Você nos diz onde... E nós trouxemos o que você deixou por trás e vendemos-o. E você recebeu sua grande parte dos burinamentos. E sua parte é... muito grande. É, mas considera o tempo e o problema que você salvou. E quais outros serviços você oferece? Informação, componentes mágicos, às vezes itens e... Nós sempre podemos usar alguma ajuda. A ajuda? Que tipo de ajuda? O tipo de profissional. O tipo de profissional. Você ajuda a nós, e nós ajudámos você. E, em tempo, Out of an encounter in the swamps, Blossoms true friendship. O que me lembrou. Eu tenho um pequeno emprego, se você está interessado. Nós ouvimos. O que é o trabalho? Deliver a pack of meat para a cidade capital. Meu amigo Henrik, a Butcher, Vai dar um receita para trazer para mim. Vamos ver o que podemos fazer. Muito obrigado. Eu acho que nem precisava falar... Não, eu quero que a gente saia daqui porque eles é inseto maldito. Eu acho que nem precisava falar o que o cara é para entregar carne. A gente está levando carne claramente. Olha, tá. Onde que você acha que a gente deixou alguma coisa, Helene? Tem um monte de flash virote das caixas aqui dentro da casa. Helene, vamos fazer um flash. E aí, o nome é Sanko Flint. E aí. O Teleria deve ter pedido para você fazer algo para nós. Eu gostaria de fazer algo para você. Desde que eu soube que você está viajando pela área. O que você acha? A gente é uma coisa que você tem que fugir enquanto olhando algumas ruínas perto. Como se o blizzard as escurriu no Tundra. E você quer que nós nos encontre? Se eles estão vivos, por favor, os traz para trás. Se você encontrar proof das mortes, eu gostaria de retorná-los ao deles. Que prova seria? Eles carregam um amuleto na Forja, como o meu. Se você encontra corpos com isso, bem... Não desestimem os perigos dessa vália. Eu não estou enviando-vos para um ramo, mas o que acontece? Vamos ver o que podemos fazer. Obrigado, amigos. Fique na luz. Fique na luz.